Então, a gente fala do aniversário O aniversário às vezes é uma crise, né? E eu tô de aniversário hoje Eu hoje, Rodrigo? Nem te falei Sério que eu às vezes Porra, parabéns Aí como ele conta, pô, tava vivendo um inferno astral Também, né? Esses termos Tanto mexe, né? Tanta crise É, fazendo 48, cara Porra, Rodrigão, parabéns Só mais um menino Hoje é o dia que tu nascia É as três da tarde, por aí Foi a hora que eu nasci Então nós chegamos ainda Pô, que legal É hoje? Depois eu vou, não sei se eu tenho agora Agora, se tu tivesse me falado Eu tenho uma poesia tão bonita de aniversário Que eu fiz assim no dia aniversário Que é como se fosse assim Hoje é o dia que eu nasci É o dia que a morte me perdia Dia que a dor me paria Dia que a paciência escorria Dia que a paciência escorria Eu ia falando tudo sobre Pô, cara, era uma poesia bem Intensa e bonita De aniversário Vou procurar e vou te mandar Manda, manda Presente aí de aniversário Legal, valeu Show E o nascimento muitas vezes é uma O tema de hoje, né? Vai ser a crise Sim E às vezes nosso próprio nascimento Pegando já o teu aniversário de gancho Muitas crises durante a nossa vida Tem a ver com esse primeiro movimento De nascimento, né? Exato É um movimento em direção à vida Que muitas vezes é interrompido É bloqueado É temido É experimentado Diante de às vezes muita fluidez e naturalidade Como seria um movimento espontâneo da vida De crescimento Ou com muito medo, interrupções Movimentos que parecem ser a força, né? E que de alguma maneira precisam para apoiar a vida Mas são experimentados depois Perpetualmente como Como várias repetições, né? Mas a gente pode até começar realmente falando da Do nascimento como uma possibilidade De uma experiência natural Já que vamos entrar por aí mesmo Vamos, vamos Como uma experiência natural Ou o nascimento como uma primeira experiência De crise mesmo, né? Como uma mudança, né? Sim Como um renascer Como um renascer Uma transformação Sim E aí a gente pensa assim Um parto, entre aspas, natural Seria esse movimento Ele estaria bem vinculado A esse movimento da vida espontânea De crescimento Transformação Fluxo Entrega Relaxamento E expansão A crise A gente pode relacionar com esse parto Mais forçado Mais forçado Mais forçado Mais forçado Que tem muito mais resistência Seja da criança Do hospital Da mãe Da mãe Do pai Que tem medo Contração Ilusão E que de fato Para poder nascer Para poder esse movimento natural Voltar a acontecer Muitas vezes é preciso uma cesárea Por exemplo, né? Exato Muitas vezes é preciso uma abertura E depois uma estrutura De um lugar De saída De saída Para que o movimento de expansão Possa continuar a acontecer Exatamente Eu acho que no próprio parto Que seria o início Ele mostra muito bem Um movimento Saudável Ou um movimento De crise Né? A crise como isso Se a gente fosse pegar a crise Como Acho que a gente pode pegar a crise Em muitos setores, né? Financeiro Familiar Climática, né? Mas Se a gente fosse pegar o oposto de crise Que seria Um movimento eterno De expansão E crescimento E transformação Que Necessariamente Numa área da vida A gente percebe Quando a gente não está em crise Que a gente percebe Que naquela área A gente cresce Experimenta mais amor Sim Experimenta mais prazer Mais satisfação Mais realização Né? Porque às vezes A gente tem uma crise No relacionamento Mas numa outra área financeira Eu experimento Uma outra coisa Eu experiencio O fluxo e a abundância Vamos supor, né? Exato Como o oposto da crise, né? A crise como restrição Contração Resistência Ilusão E o abundância O fluxo A prosperidade A realização A satisfação Como o nosso movimento Natural De existir Então se a gente puder Separar assim Começar separado É Pra poder pontuar bem um E depois pontuar outro, né? Então Acho que podemos começar Por aí O que que tu acha? Pode ser Pode começar Pode seguir Eu acho que uma coisa Importante de perceber É Eu acho que isso É A primeira experiência Pra ter mais clareza É Se a gente olha na vida, né? O mapa da nossa vida A gente pode perceber Que tem áreas Que fluem mais Essa área A gente está mais conectado Tanto com o nosso ser Quanto com a vida Quanto com as pessoas ao redor E quanto com verdades Verdade no sentido de A capacidade de olhar Pra realidade Tal qual ela é Tal qual ela se apresenta Aceitá-la E se entregar A ela Pra que ela possa gerar As transformações Que ocorrem Isso seria A gente pode ver Numa área assim Às vezes financeira Às vezes parceria de amizade Ou às vezes Num relacionamento Ou às vezes Num trabalho A gente percebe Que tem uma ideia Depois surge outra E flui Flui Chega mais cliente Sai preenchido Daqui a pouco Novas ideias Então ali Não opera a crise Opera Esse movimento De expansão E crescimento E conexão Com a vida De uma maneira Mais profunda Tanto com a vida externa Quanto Como de alguma maneira Eu me sinto Entregue Minha própria natureza No sentido Do meu ser Da minha alma De forma mais profunda Como se eu consigo Acompanhar A respiração dela Então No momento que ela Precisa se recolher Ela volta No momento que ela Precisa fazer Uma expansão Maior Eu consigo seguir O ritmo Da minha alma É como se A personalidade Está mais entregue Sim A respiração Da própria alma Sim Está fluindo De dentro Para fora De dentro Para dentro Isso Um movimento cíclico Mas não repetitivo Constante Como se vai sempre Dando uma oitava Acima Então isso A gente poder pensar Como uma experiência De sucesso Isso Onde a crise Não precisa necessariamente Ser vivenciada Como crise Seguindo um pouquinho Isso O raciocínio Porque toda vez Que a gente encontra Uma área da vida Onde há uma resistência Ou seja Onde tu tem algum conflito Algum equívoco Que faz com que Essa força interna Não flua para fora E da mesma forma O que vem de fora Não atinge O que está dentro Perfeito Tu vai acumular Em um determinado Tempo e espaço Da vida Vai chegar um momento Em que aquilo Vai ser Como uma tentativa Da própria natureza Mesmo De fazer com que Tu avance Né Os teus desafios Eclodir uma crise Né Que pode ser Uma crise emocional Uma crise financeira Aí dependendo muito Do que é Os pontos Daquela pessoa Da área obstruída E vivenciar Uma dinâmica Mais intensa Né Onde vai movimentar E de forma Sem Sem contenções Vamos dizer assim Né A pessoa está Sem restrição Sem restrição E não tem controle Mais sobre a situação E aí sim Proceder a mudança Proceder O processo De avanço O que às vezes É um pouco mais traumático Né Aí são momentos Em que as pessoas Precisam daquele amparo Mais ajuda Vão sentir Muitas coisas Né Não muito boas Num certo ponto Mas Se tiverem a sabedoria Né A atenção E o bom O bom acolhimento Um bom apoio Poderão compreender Que tudo aquilo Fez parte De um De um processo maior Né Sim Isso cabe também E a gente está Também ajudando Nesse sentido Então acho que É bem isso Né Acho que essas duas coisas Mesmo Que diferenciam muito Né O que é uma crise E o que é uma fluidez Sim Transformação espontânea E direta Enfim Exatamente E acho que Tu traz uma coisa Que é fundamental Que é Tem um intercâmbio Contínuo também De dentro pra fora E de fora pra dentro Tem essa permeabilidade Tem essa porosidade Da nossa alma Porque ela Ela Insufla mesmo Ela Me veio uma imagem também Quando estás falando Partindo também de novo De Vamos supor que a gente está sonhando E já está na hora De despertar Por exemplo Pra que a gente saiba Que aquilo que eu estou vivendo Ali dentro Não é real Sim Se a gente está Num sonho E a gente tem que acordar À seis e meia Pra vir gravar É O meu despertador Ou O primeiro raio de sol Que entra Ou O canto do passarinho Todos vão ser Movimentos Que fazem Eu me despertar Mas se Quando eu vou deitar Eu esqueço Que eu decidi Me acordar Às seis e meia Pra vir gravar o podcast Se eu esqueço disso Eu vou deitar Quinta-feira Fechei o olho Esqueço Eu esqueço Eu escuto O despertador Ou um passarinho E começo a brigar Com aquilo E começo a brigar Com aquilo Por que saco Aí eu tento Voltar a dormir Daqui a pouco Passarinho Daqui a pouco Fecha o veneziano Eu fico brigando Com aquilo Como se Aqueles acontecimentos Todos Tivessem contra mim Porque como eu estou Em ilusão E esqueci Esse meu anseio Na noite anterior Quinta-feira Amanhã vamos ter gravação Que delícia Que gostoso Vou deitar Durmo Eu esqueço disso Porque eu entrei Eu entrei no nível De adormecimento Da perda Da consciência Todos esses Esses atores externos São percebidos Como atores Que estão contra mim Sim É muito interessante Se tu se der conta disso E aí Como eles estão Contra mim E pelo fato De eu ter esquecido E estar em ilusão Eu começo a lutar Contra isso Contra Só que eu não estou Me dando conta Que eu estou lutando Contra 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 Me mesmo Sim Contra o meu anseio Porque no dia anterior Quando eu pensei Que ia dormir E que eu ia acordar No outro dia Aquele foi um momento De prazer Foi um momento De entrega E aí chega um momento Como a minha alma Sabe que precisa Estar aqui no estúdio Sete e meia Uhum Seis e trinta e cinco Tocou despertador Sete e quarenta O passeio encantou Sete e cinquenta O raio de sol entrou Chega um momento Que Acontece algo Mais sério Mais grave E mais intenso A serviço Do meu anseio Da noite anterior Pra que eu acorde Uhum E lembre E volte pro meu fluxo Natural Que seria Acordar Fazer o café Pra família Uhum Tomar um banho Botar a roupa Pegar a agenda Se organizar E vir pra cá Então isso seria Seguir o meu fluxo natural Certo Mas como eu me esqueço E fico brigando Das seis e meia Às seis Às sete horas Cada evento Vai ficando mais intenso Porque vai acumulando Dentro de mim Mais contração Pra evitar Aquilo que eu anseio Então uma coisa interessante Da crise É parar pra se dar conta De que A primeira briga E última E maior É contra o meu próprio Impulso Da minha alma E do meu ser Que anseia Experimentar Expandir Os propósitos Que aí pra ela Mesma faz sentido Uhum Porque a gente Na distorção Completa disso É como se fosse algo Completamente exterior E eu não me relaciono Com a vida Da maneira que ela Tá trazendo Aquilo que é necessário Pra cada vez mais Eu despertar E entrar no meu fluxo Uhum Mas como eu me esqueço disso Tudo aquilo vira Contra a perseguição Azar Má sorte Todas as interpretações Que nascem De uma interpretação Distorcidas É como se uma semente É Distorcida Vai dar uma árvore Distorcida E vai dar frutos Distorcidos Uma erva daninha Que vai se expandindo Vai se expandindo Vai se desdobrando Vai se desdobrando E criando cada vez Mais realidades Que confirmem O início Dessa erva daninha Que era Tá vendo Nunca dá pra dormir mesmo Tá vendo Não dá pra descansar Tá vendo A vida mesmo É muito exigente E eu vou criando Cada vez mais Um arsenal De contenção Pra não perceber Que a vida me toque E me desperte Pra eu seguir o fluxo Que a minha alma anseia Então isso é uma coisa Essa é uma metáfora Que agora me ocorreu Que ajuda bastante A gente poder também Olhar as crises Como algo benigno Doloroso Sim Mas também doloroso De acordo Com o tamanho Do meu esquecimento Exato Com o tamanho Da minha ilusão Com o tamanho Da minha resistência E com tamanha Decisão De permanecer Nesse lugar Nesse lugar Indo contra Me mesmo Então esse é o tamanho Da crise E esse é o tamanho Da dor Mas sabendo Que ela está A serviço de mim Eu posso começar A experimentá-la De um lugar Como se fosse uma Uma oitava acima Na música Eu posso escutar Um dó Um dó Segundo dó A frequência dele É outra Então uma vez Que eu vejo Que as crises São esse movimento Da vida Tentar Me trazer Para o meu próprio Anseio De verdade Expansão E amor Eu já experimento Aquelas dores Todas De um lugar Muito mais amplo Ainda que sejam As mesmas dores Porque agora A resistência Ficou grande Já era para eu ter Acordado esses meios Então O efeito De ter ficado Na cama até 7 Depois que passou Do horário É grande Às vezes vai dar Mais cansaço Um pouquinho Dor de cabeça Vai ter que correr Já vai poder comer direito Não vou comer direito Daí se eu não come direito Entende? Vai ter Tem seus efeitos Mas se eu tenho consciência Que ela está O primeiro despertador Quando eu chego No primeiro despertador E me dou conta De que a verdade É que Ele estava me despertando Ele não estava Me incomodando Quando eu posso Ir explorando Essas verdades Aquilo vai ter Um sentido maior E eu posso experimentar A crise De um local Mais amplo Mais confortável Apesar da dor Muito mais Consciente Consciente E isso gera Muito menos sofrimento Sim Muito menos Exatamente Porque também Viver isso Sem sentido algum Sem perceber O que está acontecendo De mim Para onde está me levando É Viver uma tristeza Evitando a tristeza É algo muito mais triste Sim Claro Viver A raiva Brabo comigo Porque estou sentindo isso E sem saber A origem dela É muito mais Raivoso Sim É muito mais desconfortável Exato Então Eu acho que O simples fato De saber Que a crise É a oportunidade Que o meu ser Encontra Para lembrar Os anseios Dele mesmo Faz com que eu possa Experimentar a crise De um local Mais amplo E com muito mais conforto Apesar de toda A dor e sofrimento Que ali Está envolvido Exatamente E eu acho que O grande papel Evolutivo Atual Para muitos de nós É compreender Que a vida Está sempre Nos dando Esses sinais E a gente Poder observar Ler os sinais Trazer para dentro Ver se isso Faz sentido A fazer as mudanças Sem que elas Aconteçam De uma forma Em crise Sim Com crises grandes Crises grandes Densas Porque crise É difícil evitar Uma crise Mesmo os mais Buscadores Os mais conscientes Porque tem áreas Na gente Que a gente É inconsciente Para nós É muito difícil Estar ciente De tudo Ou muito atento A tudo É algo que é muito Sim E ela não precisa Ser evitada Esse é o ponto Porque na verdade Onde tem crise Tem o esquecimento E tem ilusão Encontrar a crise E vivê-la É a oportunidade De encontrar De encontrar A verdade Sobre aquilo Então Em todo lugar Que a gente Puder experimentar Mais verdade Mais amor Está valendo E onde tem crise É o ponto Que Opa Aqui ainda Eu estava dormindo Entende Aqui ainda não está Então também Crise A pessoa Quando experimenta Crise Muitas vezes Ela experimenta De duas formas Diferentes Uma é Como se a vida Estivesse contra mim Porque ela não tem Essa visão da vida Como tu trouxe Que a vida Está ao nosso serviço E nós participamos Da vida Como um todo Essa é uma Então Ou Eu então Então eu me sinto Vítima da vida Então eu posso Experimentar a crise Eu sendo vítima Da vida Ou que eu criei Tudo como se Eu fosse o culpado E experimento Uma culpabilização Demasiada O que também Não gera Nenhum espaço De compreensão De que Puts É verdade Eu tinha pensado isso Eu interpretei Dessa forma E o efeito disso Não foi bom Se eu fico Me culpabilizando Tem pouco espaço Para eu poder Realmente Reavaliar uma crença Tem pouco espaço Para eu também Poder realmente Chegar no Sentimento de base Que estava por detrás Daquele evento Tu também interrompe O fluxo Também interrompe O fluxo Que uma exploração Uma investigação Mais profunda Precisa de um espaço De abertura e curiosidade Que se eu estou Me culpabilizando Ou eu me sinto Vítima da vida Eu já não tenho Possibilidade de experimentar A crise Como uma oportunidade Então A vida está contra mim E isso não deveria Estar acontecendo Eu não experimento A crise como oportunidade Ou eu sou culpado Eu faço tudo errado mesmo Tem algo de errado comigo Só acontece comigo Não acontece com ninguém Também não experimento A crise como oportunidade De crescimento Então Essas duas formas Impedem a gente Experimentá-la como oportunidade Então isso Aqui trazendo Que fluxo natural E crise E ok Uma vez que eu estou Na crise Qual é a postura Que favorece Eu tomar isso Como uma oportunidade Um grande presente De me encontrar E voltar para um fluxo natural Da minha própria natureza Divina Vou botar assim Sabe Acho que no primeiro momento É aceitação É deixar Isso Tomar Ser tomado pela crise Exato Viver a crise Não que você vá Se deixar também Passivamente A Deus dará Resignação Uma fantasia É Mas como uma vítima Ou como Sabe Mas aceitar no sentido Que não Sim Isso está acontecendo Isso tem um porquê Começar a dar esse entendimento Ampliado De que existe algo Que chega até mim Que está a meu serviço Essa confiança na vida Confiança em Deus Confiança na natureza Que tudo Se move Para crescer E prosperar Então acho que Essa entrega E começar realmente Esse processo De observar O que está dentro E o que está fora Sim De que forma Eu sou tocado Pela crise O que são Os meus aspectos Que estão sendo desafiados Que estão sendo atingidos Sim Olhar para toda Essa dinâmica Sim Que sempre vai ter Né Equívocos Exato Seja inconscientes ainda Ou seja já conscientes Mas eu ainda resisto Em acessá-los Né Ontem mesmo Uma situação Tem aparecido Muitos casos A gente tem visto Pessoas com Crises de pânico Crises de ansiedade Quadros depressivos Aí então Uma cliente Uma crise de pânico Já não é a primeira Ela já conhece A história dela Num primeiro episódio Cinco anos atrás Eu ajudei A gente avançou Ela sabe De onde vem Alguns traumas Da infância O que gera Aciona nela Aquele mecanismo De pânico E ansiedade Mas mesmo assim Ela veio Nesses cinco anos Ela não movimentou isso Ela quis Não, eu melhorei E tal Consegui até Não tomar mais remédio Fiquei sem remédio Não precisei mais E agora Em função de algumas situações Que foram até pequenas Voltou tudo de novo E agora Ela está mais ciente Assim Então o momento dela Também A outra está mais forte Né E está ciente Não, eu preciso mesmo Enfrentar isso Que é uma história Com o pai dela Enfim Preciso enfrentar isso Preciso olhar para isso E ela quando começa a falar Já chora Sente que aquilo ali É algo intenso Dentro dela É um conflito É uma dor É um trauma ainda Ainda está muito Em carne viva Aquilo, vamos dizer assim Ainda está muito Proeminente Aquele efeito E aí, enfim Então ela deu essa compreensão Compreendeu Ela já tem essa ideia Já buscou ajuda Já tem ajuda minha Já tem uma outra ajuda terapêutica Então assim Ela sai com mais Tranquilidade Entendeu? Então assim Não, eu estou Estou ciente de que eu Tenho que fazer isso É meu crescimento Eu sei que é possível Superar Sim Entendeu? Então esse talvez Seja o nosso desafio também No sentido de Trazer essa consciência Aceitar E o que eu posso fazer Então Para crescer Naquilo que é O ponto Que gera O que aumenta Essa crise Interessante Porque eu também lembrei Agora de uma paciente Que foi muito interessante Já atendi ela outras vezes Mas Ela chegou também Numa crise E foi muito interessante Porque eu estava Bem conectado com ela Assim E Chegou um momento Que Ela não falou Mas é como se Na minha cabeça Eu ouvi que ela tinha tomado A decisão de Se mudar De onde ela estava E ela falava E eu me distraía Ela falava Eu ficava com muita dificuldade De prestar atenção E eu percebi Que isso Tinha a ver com a Com a interação E num dar um momento E ela falava Não Porque daí Os profissionais Os outros profissionais Da área de saúde Estão assim A prefeitura Ela foi falando De vários problemas Que estava tendo No trabalho dela E eu perguntei E eu perguntei Para ela Me ocorreu uma coisa E eu quero Checar contigo Ver se faz sentido Ela chegou também Com uma Ansiedade E estava se alimentando Muito mal E dormindo muito mal E com sintomas físicos Daí também O tempo É queda de cabelo O estresse também Já grande Nesse lugar E aí ela Pode perguntar Daí eu falei Tu já tomou A decisão De Sair do teu trabalho E voltar pra casa E ela falou É engraçado Agora Eu não tinha me dado Conto Mas sim Na verdade sim Daí ela relaxou Daí eu falei E por que Tu está usando Todos esses argumentos Para justificarem isso Como se realmente A vida estivesse Contra ti Sendo que ela Só está apoiando A decisão Que tu tomou Já É mas não Estava tão consciente Mas agora Estou falando Deus Mas por que Tu não pode Assumir Essa decisão Essa decisão Ela entrou Em processo A gente foi Sentindo 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 Ah porque Eu me sinto Derrotada E aí começa As crenças E os significados Equivocados Que estão lá Na origem Da crise Tá então Ela foi sentindo Aquela derrota E derrota Em relação A que Voltar Para casa É uma derrota É como se Eu Me tornasse Independente Hum E ela foi Investigando E a dependência Para ela É uma fraqueza E a independência É uma virtude É uma qualidade É uma vitória E como ela Estava querendo Voltar Para casa Para ficar Perto Da família Desejar Ficar Perto De quem Ela ama É uma fraqueza E a autosuficiência E a independência É uma força Só que agora Ela não estava Conseguindo Se ela Voltasse Suprir Essa imagem Que ela criou De independente E estava Sendo Supostamente Fraquejando Sendo fraca Falhando Porque agora Estava necessitando Ficar perto De quem ela amava E como tinha Uma crença ali Em algum momento Ela queria ficar Perto de alguém Que era bem importante E teve a separação Os pais separaram Enfim E para ela Era muito difícil Assumir Que queria Que o pai Viesse buscar Permanecesse Perto dela É Porque ela se sentia Humilhada Porque afinal de contas Ele não vinha Então como é que eu vou Desejar estar perto E precisar de alguém Que não está nem aí Para mim Então eu nego E me sinto muito Mais forte E mais importante E completamente Segura de que Eu não preciso dele E como eu não preciso dele Também não preciso de ninguém E aí vou seguindo a vida assim E daqui a pouco Estou trabalhando em um local Em uma cidade longe E me dou conta Que eu quero estar perto De algumas pessoas Que para mim São muito caras Mas a crença De que desejar Ficar perto de alguém É ser menos De que precisar Do outro A ser menos Fez com que ela criasse Toda essa segunda estrutura Sim Então é interessante perceber Que o primeiro A crise pequenininha Era Eu desejo estar perto dele Não é possível Isso me dói Cria um significado Que é Eu não sou importante Por exemplo E depender dos outros É ruim É uma submissão É ruim Uma fraqueza É uma fraqueza E eu posso ser rejeitado Posso ser abandonado E aí depois E aí depois eu crio Mais uma estrutura De que não depender De ninguém E ser autossuficiente É a glória É força É força É capacidade É beleza Só que eu vou construindo Um edifício Em cima Dessa fundação Equivocada Então quando ele chega No décimo andar Ali vai ter que ter Uma crise de ansiedade Muito grande Queda de cabelo Não conseguir Tem toda uma perda Porque Pô Diminuir dez andares É diferente De que Demolir dois Sim Entende? Ou às vezes Tu não consegue Diminuindo mesmo De cima pra baixo Precisa ter uma Na fundação Precisa mexer muito Precisa ter um Terremoto Pra desabar tudo De uma vez só Então uma crise Muito grande Muitas vezes É o chão mesmo Mexendo Pra que possa Ser implodido E eclodir Tudo de uma vez só Até porque Esse movimento De volta Digamos que ela Fizesse do décimo andar Pro primeiro de novo Ia ser muito difícil Até Difícil Claro Porque já perdeu Muito o fio da meada Já perdeu O fio da meada A consciência da origem Exato A consciência fica Fica muito distante Da origem Aí a crise É o mecanismo natural Talvez mais eficaz Para que ela Volte pra origem Isso Acho que tu falou Um ponto É muito É muito bom Isso que tu falou Que é Se a terra For a consciência A semente Que é Se eu depender Do outro Você é abandonado E depender Do outro É uma fraqueza Vamos supor Porque essa é a primeira Pilar da fundação E eu chego No décimo andar Estou lá Morando na cobertura Achando que Estou num lugar Maravilhoso É muito difícil Eu descer pro nono É muito difícil Porque eu já estou Muito longe A minha consciência Está muito longe Da origem O que significa Que eu estou Muito inconsciente Então é bom pensar Nessa distância Se a minha consciência É o chão E a cobertura É essa distância Da origem A gente pode ver Bem nessa metáfora O desafio que é Porque a gente Anseia se sentir Sólido Confiante Sustentado Por isso que a gente Pode dizer Vida Deus E o décimo andar Nos deixa muito distante Da percepção Dessas qualidades Ainda que tenha Uma vista bonita Sim Ainda que eu veja Lugares Coisas interessantes Mas está muito longe Muito longe Da origem E acho que também O tamanho da crise Fala sobre isso O quão distante Eu fiquei Da minha realidade Maior Da minha origem Exatamente É bem É bem louco Bem louco E aí o movimento Dela De querer voltar Para casa É um movimento De cura Totalmente Ela não vai Não precisa perder Necessariamente Toda a autonomia Que ela conquistou É desfazer Crenças daqui E crianças dali E poder assim Fazer esse encontro Dessa criança Que precisou Desses pais E isso De uma outra Consciência Agora Talvez Talvez ela seja Pronta Para não demandar Deles O que talvez Talvez eles Não tenham Para dar Claro Mas ela Poder estar ali E compartilhar Fazer o exercício Interno dela Com esses pais Juntos Sim E as vezes Pode que ela nem Consiga com pais Mas que as vezes Estar perto De amigos É importante As vezes Estar perto Dos irmãos É o suficiente Mas nem para eles Eu vou dizer Putz que ela está Perto de vocês Está fazendo falta Vocês aqui E ficou tão Estruturada Isso Que nem para aqueles Que eu tenho Uma relação De mais intimidade Eu consigo expressar E as vezes Ainda Só o fato Dela reconhecer Isso Faz com que Ela nem precise Voltar Exatamente Faz com que Criam um espaço E eu volto Tanto Para o chão Criam um espaço Tão profundo Que Era só isso Basta eu me tornar Mais presente Na vida deles Isso Basta eu começar A mandar mensagem Que deu Não preciso Mais mensagem Desse lugar Ai hoje Gostaria de estar Com vocês Que saudade E ao mandar Expressar isso Eu me sinto Tão em conexão Comigo e com eles Que Gostaria de estar Mas também Está bom Estar aqui Porque quando Eu vou falando Desse lugar Mais profundo Eu já me sinto Mais próximo Sem essas Camaras de ilusão E aí talvez Eu precise voltar Ou talvez Ter a consciência De que eu gostaria De estar próximo E falar de um local Mais profundo Já é a minha volta Já é a minha grande volta Que na verdade É a volta Para essa origem Que pode a nossa Materializar Na volta Para Florianópolis Essa é uma outra coisa Também Legal É É muito rico No fundo A Cris é um A Cris ensina muito Ensina demais No tempo ainda Queria falar alguma coisa? Não Eu queria refletir Um pouco contigo Quem sabe E as crises coletivas Quando envolve Um monte de gente Como a gente Tem vivenciado Né? Sim Nos últimos tempos Como é que é Como é que é Mover De alguma forma É um Vamos chamar Um nome karma Aqui Mas É um desafio coletivo Né? Sim Muitas pessoas Vivenciando uma mesma Situação externa Claro que o impacto Individual É muito individual Interno Ele é individual Né? Essa é a primeira coisa Né? Acho que é a primeira coisa Mas é interessante Porque ocorre De uma forma Ampla Né? Atingindo Muitas pessoas Né? Uhum Eu acho que isso tem Uma esfera Na dinâmica da vida Né? Que é o coletivo Mesmo Né? A gente cria um campo Coletivo Né? De alguma forma Aquelas pessoas Eu pensaria Estão lá Por algum motivo Estarem juntas Né? Existe alguma Uma certa compatibilidade Um compartilhamento De crenças E concepções Sobre a vida De alguma forma Em algum nível Para poder Estarem vivenciando Juntos Uma mesma experiência Externa Claro Mesmo que Claro Todo O significado Interno Vai ser muito De cada um Né? Mas Eu fico pensando Assim A crise Ela é Para quem está Vivendo aquilo tudo E para quem está De fora também Tipo a gente Que está perto De alguma forma Pensando lá no Grande Sul Agora Mobilizou muito Claro Eu tenho parentes Lá perto Graças a Deus Assim Ninguém foi atingido De uma forma grave Mas Alguns parentes Já saíram Dessas casas Alguns tiveram que Enfim Mudar sua estratégia De vida Enfim Eu acho que até Para quem está fora Pensando em mim Pensando Com quem eu convivo Também sofreu Um impacto Né? Sim E gera um movimento Tá Eu preciso fazer Alguma coisa Te ajuda Talvez em alguns Acenda alguma culpa No sentido De que Pô Eu estou bem aqui Eles estão mal lá Será que eu mereço Ter prazer Em coisas aqui Será que eu tinha Uma viagem Será que eu posso Viajar bem Tranquilo Ou será Eu tinha um Aniversário Uma festa Enorme Que eu Enfim Né? Sim Esse contraste Entre Um evento Mais trágico Né? Que E ao mesmo tempo Também pessoas Que estão assistindo E ajudando E vencendo As suas Experiências de vida Sim Eu acho que envolve Uma série de coisas Né? Estou trazendo aqui Claro Sem um foco Mas Sim, sim Não, mas Abriendo várias portas Sim Eu sei que De um certo ponto O processo Volta-se pra si De novo A crise Também tem Seu Volta-se Pro seu Processo Interior Mas Quando a gente Vive isso De uma forma Coletiva O que mais Está sendo Visto Posto E Entendido Nesse contexto Tu consegue Pensar um pouco Sobre isso? Cara gente Eu fiz uma live Com o Matheus Segunda No canal dele Oficina da Alma Quem quiser Também entra lá Eu não assisti ainda Mas eu estou querendo Assistir Já Salvei lá É Não Ficou muito boa Até Fazendo propaganda Aqui do Matheus E aproveita Quem estiver escutando E não se inscreveu Se inscreve Se inscreve No canal Se inscreve aí Mas Cara Eu tenho Eu acho que são Posso dizer Até onde Eu experimentei Essa de Rio Grande do Sul É Eu sinto uma coisa Que é assim Eu trouxe Eu trouxe até Eu trouxe até O exemplo Do De uma experiência Cara É na Dia 2 de fevereiro Que é dia de Iemanjá Apesar de É Eu não necessariamente Estar dentro Da Candomblé Enfim Ou da Iumbana Sim Tem um apreço E teve uma E teve Dia 2 Foi o dia Em fevereiro Eu lembro que eu tive Uma experiência Muito forte Que foi Eu fui com a minha filha Daí tava tendo Um cortejo Assim né Todo mundo chegando Até a praia E eu atravessei Aquela avenida A Campeche A principal Olha o Pequeno Príncipe Eu atravessei Tava com ela E fui até o final Na praia Eu acabei Saindo na frente E pra mim Foi uma cena Que me marcou Sobre o que significa Essa coisa Coletiva do humano Sabe Pra mim É uma coisa Que abriu um espaço Novo Que também Até agora Tô elaborando ainda Aquela imagem Mas quando eu tava De lado assim E viu Eu tava olhando o mar E E as pessoas Viam vindo de branco Assim sabe E como tava Todo mundo de branco Isso Isso Possibilitou Naquele momento Que eu percebesse Aquelas pessoas De branco Caminhando Como uma grande Consciência mesmo Como uma consciência A consciência humana Vamos botar assim Que apesar da gente Se perceber Indivíduo Separado É como se Cada indivíduo Fosse um representante Disso que significa A consciência humana Então Por vários motivos Seja porque tava Todo mundo de branco Todo mundo na mesma direção E quando as pessoas Pararam Antes de entrar no mar E daí bota aquela coroa A volta aquela Todos Todo mundo parou E eu vi essa cena Me deu um Sabe Eu me dei conta Desse mar Como uma grande consciência E dessas pessoas Também como uma grande consciência E o encontro Dessas duas consciências Entende Isso me deu uma sensação Muito clara De que Tem dores Que tem um aspecto pessoal E dores Que tem um aspecto Coletivo E essas dores coletivas Que possibilitam a transformação Da consciência humana Ela precisa Que alguns representantes Dessa consciência Decidam viver Para que possa mover Essas estruturas E novas possibilidades Chegarem Novas informações Novas ideias Novas criações Cheguem Até essa consciência Que a gente pode dizer Consciência como humano Mas quando há muita ilusão Muita dor Muita contração Chega um momento Que é vivido tudo junto Para que alguns Se ponham a serviço De experimentar Através de si A transformação Para todos E isso possibilita Um crescimento E uma expansão Dessa consciência coletiva Que eu vou botar como Una Então Quando a pessoa se põe Num processo De trabalho pessoal Tem um nível Que é pessoal Que é uma purificação Vou botar São João da Cruz Dessa etapa De purificação E depois De transformação Que no Petro Que também vai ter As duas esferas De purificação É a mesma É bem interessante Então no processo De transformação pessoal Chega num momento Isso numa crise pessoal Que eu preciso fazer O meu processo De purificação Crenças Resistência Mas tem Ideias Formas políticas Formas de cultura Que são tão rígidas Hoje E novas formas Não conseguem Entrar No espaço Dessa consciência Que ela entra na crise E algumas pessoas Vão para além Da seu processo De purificação Entram no processo De transformação Que sentem Essas dores Que estão muito além Como na família Às vezes Às vezes uma crença Por exemplo Na família De que dinheiro é mal Aí um Empobrece Outro empobrece Todo mundo lidando Com crise de dinheiro Até que um Mas não passando Até que um Entra numa crise Violenta Com dinheiro E através E através de si Ele vive Todas essas dores E ressignifica Toda uma crença Que estava muito Raizada A serviço De toda a família Eu acho que Quando tem algo Assim na consciência Humana É a mesma coisa Entende? Então o Rio Grande do Sul Tem gente que está Vivendo em loco Lá E tem todas as questões Sociais Políticas Importantes Mas tem a possibilidade De a gente Se permitir Ser impactado Por essa onda E através de nós Está a serviço Da transformação Dessa camada Que nos mantém Todos presos Na ilusão Seria Ilusões coletivas Que a gente Está dormindo junto Sem perceber Exato Entende? Sim Eu acho que a crise Conjunta É quando Grande parte Dessa consciência Compartilha A mesma ilusão A mesma dor A mesma reação Isso vai criando Uma massa tão densa Que precisa De sacudir E aí algumas pessoas Se põem de pé Acordam E permite Então que essa Transformação Aconteça Essa coletiva Através de si Sim Quando eu vi as pessoas Caminhando Eu fui me dando conta Dessa grande Consciência Una Mas com a possibilidade De ter representantes Que dizem Que tem a possibilidade Que estão dispostos A não morrer Como morte Mas Deixar que as suas questões Do pequeno ego Possam ser Completamente Desculpa Transformadas A serviço De todos E a gente pode pensar Algumas pessoas Que viveram isso Literalmente Como Alguns na família Mas a gente pode pensar Um Buda Que fez isso E aí essas transformações É muito linda Que elas não perduram Por meses e anos Muitas vezes elas Entram na consciência humana E duram Milenas de anos Essa transformação Que ele viveu Através dele Em nome de todos O conhecimento Chega até hoje A gente pode pensar No Bura A gente pode pensar Num Cristo A gente pode pensar Em São Francisco A gente pode pensar Em Chico Xavier A gente pode pensar Em muita gente Entende? Mas eu acho que Longe demais Mário Tereza Mário Tereza Acho que Irmã Dulce Acho que tem muitos Que se propõe A viver isso Através de si E aí eu lembrei Agora de uma São João da Cruz A gente falou Tem uma passagem Num livro dele Ele tem acho que Uns quatro livros Mas o que eu li De verdade foi O Subido do Monte Carmelo Como é o nome daquele? Noite Escura da Alma Noite Escura da Alma Que é uma crise, né? Sim É uma crise E cara Ele fala Se tu olha mesmo É um processo De como É um manual De como viver uma crise E ele num texto E ele fica nove meses Preso, né? E tal Enfim Tem toda a história dele Ali de 1500 Acho que ele é de Santa Teresa da Ávila Acho Enfim Essas informações São menos relevantes Do que o que ele contribui E ele faz várias poesias E depois que são Os livros dele Por isso que eu também gostei, né? Porque Mas um texto Que é bem interessante Que ele fala sobre A relação da madeira e do fogo Não sei se tu Não conheço Cara, é muito lindo Porque Ele vai falar da primeira parte Que ele vai falar Da alma humana E de Deus Que a alma humana A doutrina dele Vai trazer O quanto a alma humana Ela não é criada Ela não fica Deus não criou E tá num lugar E a alma tá em outro Na verdade Ela é totalmente nutrida E apoiada por Deus A alma humana Ele vai trazer Só que a nossa personalidade Vamos botar assim Não percebe isso E a crise seria Esse retorno Da alma Se permitir E ter consciência Desse apoio De Deus Então tem um processo Pra isso Qual o primeiro processo? Que seria A noite escura De outros sentidos Que é tu começar A desapegar E lidar E quando vai desapegar Das tuas crenças Das suas ideias E esse desapego Significa abrir mão Que significa Sentir a dor De perceber a distorção E a ilusão Sim Então tem um desapego De ideias De sentido De prazeres materiais Dinheiro Sim É De prazeres Então ele Ele vivia muito Num processo de autopunição De flagelamento Porque na época Era uma forma Que eles viviam De entrar em contato De purificação A etapa de purificação Da época Passava também muito Em abrir mão Desses prazeres físicos A gente está falando No final ali Da Idade Média Então Que os prazeres físicos Também essa coisa Tinha uma outra Conotação que tem hoje Então essa seria A primeira etapa A segunda etapa Seria um A etapa Que começa A noite escura Da alma Dos sentidos E depois A noite escura A noite escura Do espírito Que é inclusive Quando chega o momento Que vai Tu vai desapegando Da tua própria Relação com Deus Das consolações Da glória De tudo isso Que a igreja católica Vai trazer E a gente podia trazer Para a nossa Relação mais terapêutica Das barganhas Que a gente tem Com as autoridades Maiores Entende? Porque também tem Uma fantasia Que se a gente cuidar Da natureza Uma catarse Não vai acontecer Por exemplo Claro que vai Porque a transformação No planeta Vai acontecer De qualquer jeito Quando a gente Colabora e acelera É uma coisa Então tem essa Barganha infantil De que se a gente Se comportar bem A gente vai herdar O paraíso Vai viver na glória Então ele propõe A morte total Isso E isso é experimentado Como uma profunda Noite escura O abandono Existencial Daí Que é tu realmente Se sentir Completamente desamparado Por Deus Essa noite escura É quando tu olha Nessa noite No universo E tu experimenta Essa profunda solidão De que Tu não tem significado Algum Como personalidade Tu nem existe Como personalidade Para esse ser maior No nível Como personalidade Sim Para depois de chegar A esse esvaziamento Total Atravessar Essa solidão existencial Ser completamente Preenchido E insuflado Isso são minhas palavras O insuflado Mas por Deus Mas todo Deus Já morreu para ti também E aí ele traz Uma analogia Nesse texto Que para mim É Foi um presente Poder ver como imagem Que ele fala Madeira e fogo São cores distintas E ele pega Quando o fogo Que seria Deus Toca na madeira A primeira coisa Que faz Que seria a primeira Parte de purificação É vai tirando A umidade Os verdinhos Que ainda tem Vai tirando tudo A primeira parte A segunda parte É que ele Deixa ela Completamente seca E ela começa A ficar escura A terceira parte É quando ela Já está Completamente escura E ela já Não tem mais Praticamente Características Nenhuma De madeira Ela já é carvão Então quando já Entra no processo De transformação Da purificação Inicial Da umidade De ficar seca Agora o processo De transformação Que ela está na escura Muito incrível Essa descrição Eu acho Impressionado Isso aí Na época Que deu um No meu ser E aí Da madeira Para a brasa É o processo De transformação Final Em que A madeira Já está Totalmente Penetrada E ela já tem As mesmas propriedades Que o fogo Que Deus Entende? Ela já está ali Já não tem mais Fogo e madeira A brasa Quente Como fogo Que clareia Como fogo Já não tem mais Propriedades De si As propriedades Dela Já são todas As mesmas Propriedades Do fogo Do fogo Ela e o fogo Já são uma coisa só Essa é a transformação Final É o que ele propõe Então E ele vai falar Vai trazer Que em cada processo De purificação A primeira parte Da purificação A segunda A primeira parte Da transformação São todas crises Crises profundas Que ele vai bem Do corpo físico Emoções Significados Depois uma parte Mais espiritual As consolações As orações Tudo isso As ideias Sobre Deus A relação com Deus A intimidade com Deus Tudo isso Tu precisa abrir mão Pra se transformar Num nada E ser preenchido Pelo tudo Até que não haja Diferença Entre fogo E madeira Tudo é brasa Tudo é brasa Que emana calor Que ilumina Que esquenta Tu já emana E emite Todas as propriedades Do fogo Então tu é ele Ainda que pareça Ser diferente Porque tu tá Um pouquinho mais sólido Porque a brasa Tem um nível de Uma propriedade Mais sólida De dureza De dureza Mas tu já Emite Emana Transfere As mesmas propriedades As qualidades Do fogo Um outro ponto Que tu traz Que Todos esses processos De transformação A gente acaba Sempre passando Pelo campo Da dualidade Dos extremos Então A profunda Abandono A profunda Solidão Solitude Não sei bem como Definir isso Mas Existencial Profundo É um pré-requisito Para tu vivenciar A plenitude Né cara Porque se tu não vai lá Tu não vai também saber Ou estar apto Ou estar aberto A magia da vida Por trás de tudo Em vivenciar A plenitude E é bem isso A gente Se não conhece O oposto A gente também Fica muito difícil Experienciar E se manter Num aspecto Saudável E positivo Por exemplo Perfeito Até porque O oposto Não é contra Se eu não Conheço o oposto Eu experimento O oposto Como Contrário Daquilo E não como Uma forma Diversa Da mesma expressão Daquilo Entende? Eu vou Eu vou viver O oposto Como oposto Eu vivo Noite Como oposto De dia Isso E não como Uma relação Em que o sol Se experimenta Diferente Em relação A terra Eu não experimento A relação Diferente Sim Eu experimento A oposição A oposição Então Eu não vejo Que como noite Dia Por exemplo Noite Através da noite O sol Pode se expressar Na terra Através da lua Exatamente Então é uma outra Relação Não é um oposto Isso É uma nova Forma de experimentar E uma nova Forma dela Também se dá Inclusive Uma nova Forma dela Mostrar Que tem um jeito De brilhar Que é do sol E tem um jeito De brilhar Que é se dar Ao brilho Do outro Né Então Quando a gente Se dá Conta disso Não tem oposição De noite Na nossa mente Sim E por isso A gente vai ter Que experimentar O oposto Sim Para que a ilusão Possa ir embora Exatamente Para a gente ver Essa Integração Né É um movimento Pendular Tudo a gente Pendula Aí é para encontrar O eixo Para encontrar O cerne Sim Que acaba sendo Muito o meio Né Sim A fusão A fusão Que depois vai para além Depois vai para além Exatamente Sim Deixa eu ver Já estamos no nosso horário Estamos praticamente no horário Estamos no horário Esse é um tema Que não se encerra Né Não se encerra Não se encerra É muito amplo A gente aqui só deu uma pincelada Sim Alguns exemplos Algumas reflexões Mas É amplo Mas eu acho que o mais importante Da gente levar Dessa conversa Hoje É que A crise pode ser benigna E geralmente é Realmente Sim Embora Não é prazerosa E gostosa É E eu vou sentir Curas confortáveis Embora pode ser causador Mesmo E causa dor Sim Mas pensando De que a gente É um ser Em constante Transformação E evolução Muitas vezes A gente vai precisar De crises Para poder Desacomodar De algum lugar E poder Transpor Evoluir E vivenciar Essa oitava Acima Em muitas áreas Da vida A gente não Precisa Construir Criar Crises Intensas Porque a gente Já está Nesse fluxo De uma forma Mais saudável Aberta Mas áreas Da vida Ainda muito inconscientes E muito mais desafiadoras A gente vai ter que Necessariamente Acaba Criando uma crise Inevitável Seja uma pequena Média Ou grande Então eu acho Que Ficar com essa ideia Ficar com essa Com essa imagem De que As crises Nos mostram O nosso processo De crescimento Nos trazem Nos arrebatam Para Para uma mudança Inevitável Sim Inevitável Que a nossa Personalidade Não quer Mas que a nossa Alma anseia Exatamente E aguarda É No fundo Ela Ela quer E sabe Isso E acho que Daí é isso Eu posso viver De um local De aceitação De tudo aquilo Que vai emergir Para ser questionado Para ser reconhecido Né Ela vai emergir Para que isso tudo Possa acontecer E como consequência Purificar o transformado E aí eu experimentar Uma outra realidade Então Porque em última instância Também O processo de transformação Requer um abrir mão Constante Então também A crise é O quanto eu estou disposto A me desapegar Se eu fosse pegar Uma relação Né Se eu estou disposto A desapegar A crise é de um tamanho X Não com barganha E se eu não estou disposto A me desapegar A crise vai ser No tamanho 2X E é exponencial O tamanho da minha Decisão do desapego Em todos os níveis Também vai ser O tamanho da crise Para me ajudar a soltar É isso Rodrigão É isso aí Bruno Mais consciência Nas crises Para ter oportunidades Né Isso aí Ficamos por aqui hoje Ficamos por aqui Nos vemos Nos vemos na próxima Na próxima E aí Próxim